Muito emocionante, né? E por falar em histórias com o final feliz e em clima de dia dos namorados, agora a gente vai conhecer a dona Wanda e o seu Valdemiro, casal super apaixonado de Aurora que comemora mais de 50 anos o dia dos namorados. O dia 12 de junho, o famoso dia dos namorados, é a data mais romântica do ano para muitos casais, como a dona Wanda e o seu Valdemiro, que moram aqui na comunidade de Santa Tereza em Aurora. Juntos há 52 anos, eles moravam na mesma rua, porém nunca imaginavam que uma simples dança, no dia 22 de julho de 1966, no aniversário de um primo, despertaria o amor entre os dois. E até que nessa surpresa lá, daí houve, que daí se fazia as marcas de lenço, era, não sei hoje, não sei se sabe isso aí, né? Pois é, nem sabe mais. Era amarrado o lenço no acordeão, e daí eram feitas as marcas de lenço, eram as gurias que iam tirar os rapazes para dançar. Aí terminou aquela música, daí terminou, aí é outra, daí se a outra vinha me tirar ou a outra vinha, ia continuar, né? Daí essa aqui não perdeu tempo e já veio antes do gaiteiro, assim, aprovar, qual era a música que ia sair, agora nós vamos dançar, tá bom? E daí uns apertinhos de mão e mais uma puxadinha daqui, opa, tem coisa na linha. Mas demorou até cair a ficha, porque ele sempre gostava de olhar para umas outras meninas, e eu ficava com ciúme, claro, né? É, eu queria ele para mim, e lutei e consegui, graças a Deus, e também não larguei até hoje. E desde lá, os dois não se largaram mais. E assim as coisas foram engrenando, engrenando, daí em 1968 a gente noivou, e dia de Natal de 68, noivemos. E daí casemos dia 3 de maio de 69. Depois daí a gente, quando fez 25 anos, E aí a gente, dia 3 de maio de 94, a gente renovou o casamento. E tudo renovadinho, certinho, com padre renovado, com alianças e tudo. E quando a gente fez os 50 anos, a gente fez o mesmo juramento. E é claro que teve lua de mel. Eles foram para Fortaleza, e ficaram por lá por dois meses. Aproveitaram cada cantinho do Nordeste, e também renovaram mais uma vez os votos de casamento. A gente passeou nas praias de Giri, naquela pedra furada, tudo a gente passou. E renovemos os nossos votos de 50 anos de casado, lá em Fortaleza também, com os padres franciscanos. Nós vestidos a caráter de franciscano, mas foi uma coisa assim maravilhosa. Aproveitemos tudo na nossa vida, tudo. O que nós nunca tínhamos feito, a gente fez. E a realidade dos dois é essa aí. Juntinhos, de mãos dadas, conversando, tomando aquele chimarrão, dançando, e mais unidos do que nunca. Sempre demonstrando o amor que sentem um pelo outro. Te amar, te respeitar, até o fim da nossa vida. É isso que a gente vai ser. E é o que eu quero fazer, que eu pretendo, e que Deus queira que vai ser. E o segredo para estar há tanto tempo juntos, ou melhor, há 52 anos é bem simples. Amor, respeito e companheirismo. Porque isso, eles têm de sobra. E, estando nós dois juntos, é o maior do presente. Nesse dia dos namorados, vamos completar 52 anos de casado. E eu acho que é o maior presente que a gente pode ter, estando junto, nós dois. E queira Deus que nós vamos ficar muitos dias de namorados juntos. E namorados, casados, também são eternos namorados. Ainda mais que nem a gente, que conviveu 52 anos. E graças a Deus, a gente teve as dificuldades, mas nunca dizer assim, ah, nós não superamos. Sim, a gente supera porque o amor é maior. Quanto mais a gente ama, parece que mais ainda. Todo dia a gente levanta, opa, hoje, mais um dia junto. Que bom, anoiteceu. Que bom, mais um dia nós dois juntos. A gente sempre agradece a Deus, porque a gente, infelizmente, é muito ligado um ao outro. Então, mais 25 anos de vida, nós juntos ainda é pouco.